Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem vindo ao Pocket Hype Fazia tempo que eu não trazia aqui o meu Playstation 2 portátil para o canal E hoje eu estou trazendo aqui Resident Evil 4 para que a gente possa dar uma conferida aqui no PS2 portátil Então, antes da gente começar aqui a jogatina, já deixa aquele joinha para fortalecer Se inscreva se você é novo aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo Como vocês podem ver aqui o jogo está em português, olha só Então dá para entender bem a história Eu havia jogado esse jogo há muito tempo atrás no próprio PS2 Mas naquela época, né? Não entendia muito de inglês Então não entendi muito da história Vale a pena jogar agora com essa versão aqui Em português para poder entender melhor Matei o tiozinho? Matei E agora? Vamos seguir aqui Verificar Ele não é um zumbi Muita gente me pedindo para testar emulador de PS2 no Pocket X18S Pessoal, até agora eu não consegui um emulador que desse uma... Que fosse satisfatório para mim, tá? Para poder trazer aqui Eu ainda estou fazendo testes A mesma coisa aconteceu também com o emulador de CH Cetron, tá? Quem pediu Quem pediu aí o pessoal que é inscrito fiel aqui do canal Então eu queria dar uma satisfação Não consegui ter uma emulação legal até então Estou procurando aí um modo para poder Quem sabe resolver o problema que eu estou lá no Pocket X18 E aí eu trago, tá? Fazia tempo que eu não trazia o PS2 portátil aqui Eu estou ligado que vocês curtem É um aparelho que eu gosto bastante também Parece que eles mataram muitas pessoas Eu espero que a Ashley esteja bem E agora eu pretendo trazer mais vídeos aqui do PS2 portátil, né? Testando os jogos aqui Então, jogando com vocês Então deixe nos comentários quais são os jogos de PS2 que vocês querem ver Já tem vários vídeos aqui que eu trouxe Do PS2 Vamos pegar aqui a munição Resident Evil 4 com certeza era um dos mais pedidos E por isso que eu resolvi voltar com os jogos de PS2 portátil, né? Os jogos de PS2 aqui no PS2 portátil Justamente com Resident Evil Não abre Eles devem estar empurrando do lado de fora Nesse momento quem jogou aqui deve estar Louco comigo, né? De não lembrar que era aqui, ó Na janelinha Demorei pra lembrar que eu tinha que pular a janela Eu joguei bem pouco esse jogo Pra falar a verdade Quando eu era molecão Nem ligava muito pra Resident Evil Uma caixa de madeira parece que pode ser quebrada Verificar E eu vou falar Ah, tá cheio de zumbi aqui E eu vou falar pra vocês que eu acho que eu não gostava Justamente por ser tudo em inglês É chato, né? Você jogar e não entender muito da história Ainda bem que agora, né? Tem vários jogos aí que foram legendados por fãs Ainda assim, muito bacana, né? Uma legenda muito legal Pra vocês terem uma ideia Um jogo que eu sempre tive vontade Ai, de jogar É Persona Eu baixei a versão Do Persona 4 Em português também E tô jogando aqui Tá bem legal Quem sabe eu não trago Vídeo de Persona 4 Aqui também Vou dar uma olhadinha aqui Vamos ver se eu lembro Tem que vir pra cá É isso? A imagem tá bacana aqui Eu tenho uma impressão, né? Que a imagem Na câmera Não consegue captar 100% A qualidade aqui dessa tela Olha o cachorrinho Quando eu olho na câmera Eu vejo A tela aqui do PS2 Mais clara Esbranquiçada Mas na verdade Não é assim, tá? Quando a gente pega pra Jogar realmente Com o portátil na mão A gente vê que não é bem assim Ai, que isso? Ai, morri Morri não Mas acho que quase morri Tá brilhando tudo aqui Pessoal, então esse foi o vídeo Mostrando um pouquinho Aqui do Resident Evil 4 Pra vocês rodando aqui No PS2 portátil, tá? Se vocês quiserem Ver mais vídeos De PS2 portátil Quem sabe a gente não pega Um jogo do PS2 Pra jogar, né? Até zerar Resident Evil aqui Seria bacana Mas qualquer outro jogo Vamos terminar de zerar O Super Mario 3D Land E aí a gente escolhe Um jogo de PS2 Portátil Pra zerar aqui Fechou? Beleza? Pessoal, então eu espero Que vocês tenham curtido Já deixa o joinha aqui Pra fortalecer Se inscreva se você é novo Aqui no canal E é só no sininho Pra não perder nenhum vídeo Eu sou o Lukita E sou o Pocket Rap E a gente se vê Numa próxima Valeu! Tchau to okei Tchau toco Tchau toco Obrigado.